Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, nós estamos aqui para o nosso baixo papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião e nós estamos transmitindo a live hoje tanto pelo canal do YouTube quanto pelo perfil do Instagram, tá bom? Aliás, no Instagram vai começar agora, tem um delay no Instagram, não é? Não sabia, a Laura tá me ensinando aqui. Então já posso cumprimentar o pessoal do Instagram também? Então vocês que estão assistindo pelo Instagram, boa noite. Chegamos hoje ao Brasil, viajamos a noite toda com a Laura, chegamos de manhã, já fiz um monte de coisas aqui, mas não podia deixar a nossa bate-papo semanal aqui de lado, é um compromisso que eu tenho com vocês. Alguns vídeos serão gravados, outros eu vou fazer ao vivo aí, tá bom? Agora tá na hora de você convidar sua tia lá, mandar um WhatsApp no grupo da família, que eu quero conversar um pouquinho sobre esse filme que eu assisti agora nas férias, é Jesus Revolution, ou Movimento de Jesus. Eu procurei qual que era o título dele em português e vi que o título era O Movimento de Jesus. E esse livro não é, esse filme não é tão novo, tão novo, mas ele mexe com muitas questões do cristianismo, que aliás até amanhã eu vou ter um bate-papo sobre isso na musical... que é um problema que nós estamos tendo hoje. Vou falar um pouquinho sobre isso aí e sobre as questões de como tornar o evangelho mais palatável para os jovens. E que filme é esse? Talvez alguns assistiram, é um filme que um dos protagonistas é o mesmo ator que faz Jesus na série The Chosen, tá bem? É o mesmo. Eu vou lembrar o nome dele aqui agora, daqui a pouquinho eu vou ver o nome dele. Mas vamos completar o pessoal já de casa também, completar primeiro da onde? Do Instagram ou do...? Do YouTube. Então primeiro do YouTube. Eu não sei se a conexão está boa. Ah tá, pessoal, avisa pra gente se a conexão está boa, tá bem? Porque aqui em casa deu uma oscilada quando a gente estava testando. Tá travando? No YouTube ou no Instagram? Só saber pra vocês... manda pra gente uma mensagem aí se... Em qual dos dois? No YouTube ou no Instagram? E nos dois? Será que eu vou ter que sair e entrar de novo? Vamos ver aqui. Eu espero que não dê problema. É que eu tô com acesso da internet. aqui em casa. Bom, vamos ver. Ainda está travando ainda? Vamos falando aí... Se tá travando, você já tá... se melhorou. Deixa eu ver aqui... E se a gente migrar todo mundo pro Instagram, pro YouTube, será que melhora? Que aí fica um só? Já tá caindo de novo. Caiu bem? É, caiu, voltou. Pessoal, comenta aí. Se não tiver bom, eu vou cancelar essa live e começa outra daqui a pouquinho. Tá bem? Só comenta pra gente aí. A Laura que tá vendo os comentários, eles não chegam pra mim aqui não. Então comenta lá. Que se tiver travando ainda, eu vou... Voltou. Eu vou travar e vou começar de novo. Tá bem? Vamos lá. Vamos ver se voltou. Pra mim aqui parece que voltou. Pra Laura lá, parece que voltou. E vocês aí? Tá bem? Tanto o pessoal do Instagram como do YouTube. Tá travando ou tá indo direto? Se estiver funcionando bem, tá tranquilo. Se estiver travando... Voltou bem? Comenta aí, pessoal. Comenta aí, pessoal, que eu preciso do feedback de vocês aqui pra saber se a gente continua ou se eu cancelo essa e começo no outro link aqui. Parece que voltou. Voltou? Voltou bem? Então vamos seguir. Então como eu estava dizendo, é hora de você chamar a sua tia, botar mensagem no grupo de família lá. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá bem? E que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Bom, em primeiro lugar, eu quero saber quem assistiu o filme. Agora eu vou dar o Boa Noite, que aí que começou a travar, né? Eu vou dar o Boa Noite pra alguns de vocês aqui. Mas enquanto isso, vai falando. Quem já assistiu esse filme? Quem assistiu na versão em inglês é Jesus Revolution. Quem assistiu a versão em português, o título ficou Movimento de Jesus. O Movimento de Jesus. É um filme do final da metade do ano passado pra cá, que ele foi lançado pela HBO, se eu não me engano. Vamos lá, então. Vamos dar boa noite pro povo? Vamos lá, então. Algumas pessoas assistiram, outros não. Alguns já assistiram, já estão falando que assistiram, né? É, aqui eu recebi que tá travando no YouTube. Não, mas parece que agora voltou. Voltou, né? Então tá bom. Deve ser algum delay de mensagem aí. Falei, vamos ver. Vamos lá, pessoal. Tá testando aqui. Tá indo bem? Tá indo. Então tá certo. Então vamos dar boa noite pra algumas pessoas aí. Vamos ver quem tá com a gente, no local que você é. Se assistiu esse filme ou não. Vamos lá. Tem gente que pode assistir ou que não assistiu. É, mas qual que é o nome das pessoas aí? Eu quero dar uma boa noite pra elas. Sim, mas peraí que tá... Comenta aí, pessoal. Comenta aí que eu quero... Ó, só atualizar a página que resolve. Kakashi comentou. Deve ser japonês, né? Melhorou no YouTube. Márcia, Anésia, Martins... Então, quem? Jojô, Hilbert. Jojô, Hilbert. Jojô, obrigado. Márcia, Anésia, também. Jonatas. Jonatas. Da onde, Jonatas? De Limeira. De Limeira, daqui pertinho. Tá bem? Tem gente fora do país que tá com a gente aí? Se tiver também, coloca o seu país aí. Sandra do Rio de Janeiro. Sandra do Rio de Janeiro. Carolina do Norte. Tem alguém da Carolina do Norte aí. Quem é a pessoa? Peraí, tá rápido aqui agora os comentários. Os comentários estão acelerando. Quer dizer que o pessoal tá pegando fogo aí. Hilton, Texas. Hilton, Silvia Bezerra, de Hilton, Texas. Maxwell, de Alagoas. Maxwell, de Alagoas. Diego Dantas, da Bahia, Porto Seguro. Cidade linda. Quem mais? Ednair Silva, de Itacaré, Bahia também. Ó, os baianos aqui estão presentes, viu? Isso é bom. Então, Douglas do Rio de Janeiro. Douglas Andrade. Então, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu acho que a gente já pode começar agora o nosso bate-papo aí. Vamos falar um pouquinho sobre esse filme. É... Pra você entender, eu vou fazer uma sinopse do filme. É... O filme é o seguinte. Ele começa com um pastor evangélico que estava numa igreja, o pastor Chuck Smith. E ele pregava, mas a igreja vazia, sabe? Uma meia dúzia de gatos pingados lá de pessoas idosas. É... Os dois jovens, a filha dele, mais um ou dois lá. Ninguém prestando atenção direito no culto. E mesmo os jovens, que são pouquíssimos, que dá pra contar nos dedos de uma mão. Que vão ficando bocejando no sermão. E a filha dele já tá meio revoltada com a religião. Ela tá perdendo um pouco a fé. E o pai é muito conservador, igreja conservadora. Todo mundo usando paletóia e gravata. A música é conservadora. E aquela filha do pastor, que já está um pouco... Assim, desanimada com a igreja, por ser a filha do pastor. Ela acaba, numa hora que sai de casa, de carro. Ela dá carona pra um hippie. É no auge do movimento hippie dos anos 60. Eu vou falar daqui a pouquinho o que é o movimento hippie. E ela dá carona pra um hippie chamado Lonnie Frisbee. E esse Lonnie Frisbee, que é interpretado pelo que fez o Jesus no The Chosen. Ele fala que ele está andando pelo mundo vendendo... Perdão, distribuindo a palavra de Deus sem vender. Isso é interessante, porque eles são contra a venda. Então, ele está distribuindo a palavra de Deus. E ele é hippie. Completamente hipponga. E é interessante que quando ela vai dar a carona pra ele, ela sai de casa e briga com o pai, tem uma discussão com o pai. E ela fala, pai, você tem que acordar pro mundo. Aí o pai, esses hippies são todos uns drogados, vagabundos, não gostam de trabalhar. Ela falou assim, você já conversou com algum hippie alguma vez pra falar isso de todos eles? O pai, não preciso. Ela falou, mas você deveria. Ela falou, então traz um hippie aqui em casa que eu vou conversar com ele. Se você encontrar algum que seja digno, que ame a Deus. E aí coincide que ela encontra o Lonnie Frisbee. Então, ela dá uma carona pra ele, leva até em casa e fala, ok pai, você não querer conversar com o hippie, tá aqui, o pai chega em casa e ele já tá lá. O pai quer tirá-lo de casa, porque tá aquele camarada de barba grande, cabelo desganhado, todo estilo de hippie, com aquela bolsinha de couro do lado. E aquele hippie demonstra ter um grande conhecimento da Bíblia Sagrada, especialmente o Novo Testamento. Aí, a ponto que ele fala algumas coisas que encantam o pastor. O pastor se emociona. E ele fala que vai trazer outros pra poder ouvir a mensagem agora dentro de uma roupagem que converse mais com a juventude. E quando o pai da menina assusta, o pastor Smith, ele vê que está cheio de hippies ali no jardim, e fala assim, eles vieram ouvir a palavra. E o Lonnie, o Frisbee, ele começa a levar esses hippies pra igreja. E a igreja começa a crescer, crescer, crescer. E é interessante que no primeiro momento dos cultos, você vê a igreja dividida, os conservadores sentados de um lado, com cara de poucos amigos, e os hippies todos felizes do outro lado, com Bíblia, todos eles com Bíblia, ouvindo a mensagem. E aí, o pastor permite que o Frisbee pregue a contragosto dos conservadores, porque ele vai pregar sem paletó e gravata, com a roupa hippie descalço. E a igreja começa a crescer, e eles começam com um movimento de música que dá um racha na igreja, os conservadores saem. E aquele movimento vai crescendo, 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 e tomando uma proporção gigantesca de centenas, milhares de pessoas. E esse filme é baseado em fatos reais, tá certo? Aconteceu esse movimento nos Estados Unidos mesmo, nos anos 60. Esse movimento aconteceu em 1969, no sul da Califórnia, onde o movimento hippie pegou fogo mesmo. Então, vou explicar um pouquinho o contexto histórico desse filme. O que que é o movimento de Jesus? O movimento de Jesus, até hoje, ele existe, embora ele não é nem 1% da força que ele teve no final da década de 60. Esse movimento de Jesus, hoje, ele está pulverizado em várias igrejas, e ele trabalha muito com uma ideia de levar uma música atual, contemporânea para ganhar os jovens para Cristo. Porque hoje, o movimento hippie, do qual vou falar daqui a pouquinho, também caiu, ele já não tem mais projeção. Então, perdão, o movimento de Jesus, ele lançou bandas de rock cristão, muitas bandas de rock cristão. Por exemplo, Love Song, Barry McGeer, Second Chapter of Acts, All Saved. A banda Petra, muito famosa, banda de rock cristão Petra, também faz parte desse movimento de Jesus. Keith Green, Larry Norman. E a ideia deles é a seguinte, é tirar da religião as amarras conservadoras, sabe? Tirar da religião aquele formato mais tradicional. Então, eles não querem saber de palito e gravata na igreja, não querem saber de roupa social. Eles são uma reação a essa religião institucionalizada. E a música é o carro-chefe deles. A música é o carro-chefe deles. Tem até uma frase do Martinho Lutero, Por que o demônio deve ficar com os melhores tons? É uma frase que Martinho Lutero dizia quando ele falava, Puxa vida, por que as melhores notas, os melhores acordes estão na música secular? Nós temos que pegar esses melhores acordes e trazer para a música, para a inódia, essa palavra é difícil, né? Inódia é a coletânea de hinos cristãos. E esse Larry Norman, ele se vale dessa frase de Lutero para dizer que nós vamos pegar o que há de melhor na música. Então, não existe essa ideia de separação entre música sacra e música religiosa. Para os defensores do movimento de Jesus, todo estilo musical é válido para adorar a Deus. E é duplamente válido se ele comunica a música com pessoas daquela área. Periferia, por exemplo, não sei se vocês se lembram a época que a Anitta deu uma resposta a alguns que a estavam criticando na internet porque ela ia para baile funk, ela cantava música funk. E a justificativa que a Anitta deu foi o seguinte, olha, eu venho da periferia e na periferia a música que dialoga com os jovens da periferia é o funk, não é Mozart, não é Beethoven, não é essa música erudita de vocês. Essa música erudita de vocês não chega na periferia. Aqui chega o funk. Então, alguns pegam esse mesmo raciocínio dela e aplicam para o evangelho e falam o seguinte, olha, nós temos que usar uma música funk, é a música rock, é a música... Não estou defendendo nada aqui, gente, eu estou apenas descrevendo, tá bem? Descrevendo o que é o movimento de Jesus. É a música batistaca, heavy metal, não interessa, samba, pagode, qualquer uma dessas. E você vê hoje muitas igrejas aí bastante progressistas e liberais com relação à música, usando todo tipo de música que se pode para cultuar a Deus. E, principalmente, na visão deles, não somente cultuar a Deus, mas também levar o evangelho a outras pessoas, tá bem? Agora, para explicar isso, esse movimento de Jesus dentro do movimento hippie, é importante também eu dizer o que foi o movimento hippie. Esse movimento hippie, ele foi um movimento de contracultura americana. Eu vou explicar a vocês o que aconteceu. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, houve um divisor d'águas na cultura dos jovens europeus. Qual foi o divisor d'águas? É que a Europa era extremamente conservadora antes da guerra. Havia muito a bandeira da família, da nação, da terra própria, da propriedade, bandeiras de direita, embora é um pouco caricatural falar de direita e esquerda na Europa, no mesmo sentido de direita e esquerda no Brasil, mas só para situar, havia pautas muito fortes sobre a família, sobre o conservadorismo, as meninas só se casavam virgens, o namoro tinha que ser com o pai e a mãe vigiando, e muitos dos namoros só eram autorizados pelo pai e a mãe, se não houvesse a bênção paterna, os jovens não podiam se casar, não havia baile para jovens separados dos pais, então o filho geralmente tinha a profissão do pai. Só que na guerra, a guerra desmoralizou os pais para os jovens. Por quê? Imagina, por exemplo, a Alemanha. Muitos jovens viram os pais saindo de casa como heróis para defender o Reich e voltaram como assassinos, como homens que violentaram mulheres, que fizeram barbáries. Então a figura do pai para a Europa, especialmente a Alemanha, ficou desgastada. Mesmo os países como a França, a Inglaterra, a Polônia, também tiveram um desgaste muito grande da figura paterna. Porque depois da guerra, além da decepção dos jovens com os líderes que deixaram um saldo de milhões de pessoas mortas, havia também, como bônus amargo desse quadro, milhões de jovens órfãos. Quando a guerra acabou, gente, era terrível a cena que você via, por exemplo, nas ruas de Berlim. Jovens de 12, 13, 14 anos perambulando pelas ruas como zumbis, porque o pai e a mãe haviam morrido. E não tinha ninguém para cuidar deles. Não havia orfanatos o bastante para cuidar de tantos órfãos. E mesmo porque grande parte desses orfanatos foram bombardeados pelos aliados. Ou os países que foram atacados pela Alemanha também foram bombardeados. Muitas santas casas de misericórdia, aqueles hospitais católicos de atender aos pobres, tinham sido bombardeados. Não tinha uma estrutura, não havia leitos. Então, não tinha nem como acolher aqueles jovens. Não tinha casa. Então, você imagina quantos jovens, adolescentes, andando nas ruas, comendo rato, comendo o resto de comida do lixo, roubando pão para poder comer, sendo escorraçados, e com todo aquele hormônio de adolescente. Então, eles fizeram gangues, gangues perigosas que assaltavam e foram crescendo sem pai e sem mãe. Então, a Europa perdeu, depois da guerra, quase que por completo a ideia de família, tradição, propriedade, religião, principalmente. Esses valores ficaram muito desgastados. Os americanos, os Estados Unidos, saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Então, para que não acontecesse nos Estados Unidos o que aconteceu na Europa, os americanos reforçaram os valores da nação, da pátria, das tradições familiares, do nacionalismo. É nesse período, por exemplo, que a Marvel e a DC Comics começam a fazer heróis americanos para poder instigar os jovens ao patriotismo. E você vê que os primeiros modelos dos super-heróis, como Capitão América, Homem-Aranha, Superman, Mulher Maravilha, mesmo que alguns sejam da DC Comics, outros sejam da Marvel, todos esses tinham um ponto em comum, que era a roupa com as cores da bandeira americana. Olha o super-homem, o antigo. Era vermelho, a capa vermelha, e aquele macacão dele azul, as cores da bandeira americana, e um detalhe em branco. Pegue a farda também do Homem-Aranha, vermelho e branco. Pegue o Capitão América, vermelho, branco e azul. Pegue a Mulher Maravilha, a antiga, aquele shortinho dela cheio de estrelinha branca, com o shortinho azul e aqui em cima vermelho, as cores da bandeira. Todos eles estavam vestidos de bandeira americana. Só que os Estados Unidos tiveram a Guerra do Vietnã, que foi um fiasco, foi uma derrocada. Aquilo que os jovens europeus passaram em termos de desapontamento com os pais por causa da Segunda Guerra Mundial, os jovens americanos passaram por causa do Vietnã. Então, muitos que voltaram do Vietnã desanimados, não queriam mais saber dos adultos. Vocês mentiram para nós, vocês falaram que a gente ia para o Vietnã para libertar um povo, e a gente foi lá para massacrar pessoas. E muitos jovens voltaram revoltados contra o capitalismo, contra o materialismo, contra os pais, contra os valores da religião. Voltaram desuludidos e muitos começaram a se revoltar contra os seus pais. Aí você tem, então, a contracultura no movimento hippie. E esse movimento hippie fazia tudo para poder atacar os conservadores. Por exemplo, faça amor, não faça guerra. Ah, vocês estão questionando a gente, é amor livre. E como muitos estavam desgostosos, vários apelaram para o uso de drogas. Drogas em grande quantidade ali. O uso liberado de LSD, de marihuana, que era a maconha e outros tipos de entorpecentes mais. Eles iam, por exemplo, ao Woodstock e ficavam todos ali chapados porque achavam que aquelas viagens astrais é que iriam ajudá-los. E como muitos desses jovens brigaram com os pais e saíram de casa, eles começaram agora a viver em comunidade. Então, o movimento de Jesus é uma mistura do espírito hippie da contracultura com a religião. Tanto é que alguns segmentos religiosos que saíram do movimento de Jesus foram movimentos até sectários, como, por exemplo, os Children of God, Meninos de Deus, que começavam agora a viver em comunidade. Eles viviam em comunidade e com amor livre. Ali, assim, ninguém era de ninguém, sabe? Havia parceiros sexuais para todo mundo, todo mundo dormia com todo mundo, nenhuma das amarras da religião e da tradição. O filme se ambienta, então, nessa situação da contracultura, tá bem? O Brasil também teve uma versão dessa contracultura para revoltar contra a ditadura militar. É aí que vem a turma do Iê Iê Iê, a Jovem Guarda, ou seja, alguns que hoje são idosos, como Roberto Carlos, o falecido Erasmo Carlos, Wanderleia, Milton Nascimento, esse pessoal todo, Raimundo Sodré, eles protestavam através da música. E muitas dessas músicas eram músicas que imitavam as canções americanas. Eu até lembrei de uma delas agora, americana, e vou dar um exemplo brasileiro também. A americana tinha, assim, que até o Raul, se não me engano, foi o Raul Seixas que gravou uma versão no Brasil. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Mas o único som que ele ouve agora é a dramaturgadora fazendo ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Ou seja, essa música é um protesto contra a guerra do Vietnã. No Brasil, o Roberto Carlos, assim, eu sou aquele cabeludo que usa jeans, né? É o cabeludo, é a camisa aberta até aqui com o peito de fora. É a maneira do protesto que houve também aqui no Brasil na turma do ieieie, como eles falavam. Bom, então, com isso agora você já sabe o enredo do filme. Tá lá o pastor vivendo o conservadorismo. Vem um hippie pra igreja dele e propõe algo revolucionário. Aí começa a dar certo porque a igreja que antes tinha meia dúzia de idosos e só a filha do pastor e mais um ou dois jovens ali com cara de tédio em cada culto, agora os hippies lotavam a igreja, cantavam batendo pandeiro e tudo, aí o culto ficou animado, lotado, e os conservadores se sentiram incomodados e saíram. Tem um episódio até interessante pra você diferenciar agora o movimento do frisbee com o movimento hippie puro. O movimento hippie puro, ele não queria muito questão de religião, ele se apaixonava por qualquer espiritualidade. Por exemplo, eles amavam muito o Hare Krishna, as religiões orientais, mas o frisbee, ele era cristão. Ele queria pregar Jesus no modo hippie. Então algumas semelhanças entre o movimento hippie comum e o movimento hippie cristão é que o movimento, os dois buscavam espiritualidade, essa era uma questão. Os dois condenavam o materialismo e o capitalismo, tá certo? E os dois gostavam de viver em comunidades hippies. Então essas seriam as semelhanças. A diferença é que o frisbee pregava o batismo, pregava contra as drogas. Aliás, tem até um episódio de um rapaz também que ele vai pro exército. É, o... Vou lembrar o nome dele aqui, Craig Larry. Ele era estudante do ensino médio, tava também fazendo escola militar pra atender o que a mãe queria. E ele se apaixona por uma menina chamada Kate. E ele larga tudo por causa da Kate. A Kate é hippie, hippie. E a Kate depois começa a desencantar com o movimento hippie porque a irmã dela quase morre numa overdose num grupo lá que só queria saber de ficar noiado, noiado. E aí eles conhecem o movimento justamente do frisbee e se tornam cristãos. E tem uma cena até bonita de várias pessoas sendo batizadas num lago assim. Uma coisa até interessante. Agora que eu já coloquei pra você um resumo do filme e do contexto do filme, eu vou dar alguns insights aqui com a minha percepção do filme. Primeiro, um insight que o filme chama atenção. A desconexão entre gerações de jovens e gerações mais velhas. Esse é um tema importante do filme que eu acho que nós devemos trazer à baila. É um assunto que eu sugiro você. Converse com o seu pastor, com o seu padre, com o seu bispo, com a pessoa que você tem como líder espiritual e procure promover esses diálogos dentro da igreja. Não deixe a coisa virar ruído, sabe? Ouça os jovens. Coloque um jovem, um idoso ali pra conversarem. Porque nós temos muitos problemas que são problemas de geração, geracionais. Uma vez eu lembro que eu li alguém escrevendo assim, Olha, quando você começa a achar que os políticos do seu tempo eram melhores, eram mais honestos, que a música tinha melhor qualidade, que os desenhos animados eram mais legais, é porque você tá velho. É verdade. E essa é uma sensação interessante, principalmente depois que você passa de 40 anos. Hoje eu tenho a sensação, tô dando meu depoimento aqui, eu já passei dos 40 há muito tempo, que o Chicabon, sabe aquele picolé, aquele sorvete daqui bom, Chicabon? Que o Chicabon do meu tempo era muito mais gostoso que o de hoje. Que a comédia do Jerry Luce era muito mais engraçada do que a comédia Os Normais, por exemplo. Eu acho muito mais engraçado o Jerry Luce. Eu acho muito mais engraçado os trapalhões do meu tempo de infância do que o Zorra Total hoje. Eu acho muito mais engraçado o Jô Soares. Você vai conversar com alguém mais velho do que eu e fala assim, Não, porque no tempo de Getúlio Vargas, no tempo de Juscelino Kubitschek, Juscelino Kubitschek que era presidente. Ou seja, na época havia todos os problemas políticos que temos hoje, mas geralmente o mais velho tende a achar que a juventude dele era melhor. Na igreja, os velhinhos acham que a juventude deles era mais comprometida com o evangelho. Esses jovens de hoje não querem saber de nada. Os jovens, por sua vez, também correm o risco de achar que os idosos não têm nada a ensinar, principalmente hoje em que a idade tornou-se sinônimo de desatualização e não de sabedoria. Ah, minha avó não sabe de nada não, porque ela não sabe postar uma foto no Instagram. Minha avó não tem TikTok. Minha avó não sabe mexer no celular. Ela digita assim, ó. E é um custo para mandar uma mensagem de WhatsApp. Então, minha avó não sabe nada. E no passado era o contrário. Havia uma promoção do diálogo entre idosos e jovens. Porque o jovem oferece para o idoso aquela jovialidade que ele já não tem mais. Mas o idoso oferece para o jovem a sabedoria. Porque ele já caiu em becos e atalhos e buracos. Que talvez a atenção ao seu conselho pode evitar alguns jovens ficarem hoje. Outro tema importante do filme é a abordagem inteligente que faz com relação às drogas. Que a menina até começa a desencantar com o movimento hippie. Quando ela vê que as drogas não oferecem tudo aquilo que estavam prometendo. Eu acho que é um assunto importante também aqui para nós analisarmos. Oi? Não, eu tinha perguntado. Ah, tá. Outra coisa interessante também é que o movimento de Jesus dos anos 60 e 70 teve como objetivo combinar a contracultura da época com o cristianismo evangélico. desafiando os valores estabelecidos pela corrente principal da América. Ou seja, o zeitgeist, o espírito da época, por um lado, era o conservadorismo. Era usar cabelo cortadinho, barba feita, tá certo? No máximo uma costeleta, gravata, paletó, calça-boca de sino, gravata, como eu falei, bíblia debaixo do braço. E a contracultura é o contrário. Cabelo grande, barba grande. Então, era uma tentativa de harmonizar dois mundos. E aí o desafio que nós temos hoje é como é que eu faço isso sem perder a minha identidade cristã. Tá certo? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. O filme também retrata o uso do cristianismo para superar divisões geracionais, quebrar preconceitos, enfatizando a importância de colocar Deus acima de tudo. E por fim, eu também percebi que o filme explora de maneira inteligente a relação das drogas e revelações na igreja. Isso me chamou atenção porque tem um determinado momento do filme que o próprio Looney, ele briga com o Frisbee, melhor dizendo, o Looney Frisbee, ele briga com o pastor que o acolheu. É interessante que você já vê a mudança de postura. O pastor no início de paletó e gravata. Quando ele começa a permitir que o Frisbee venha para a igreja e vai dando espaço e começa a discipular, o próprio pastor já tira o paletó e a gravata, já prega mais descontraído. Os jovens gostam de ouvi-lo, ele muda o estilo do sermão dele. Mas o próprio Frisbee, ele começa a ter problemas no casamento. A mulher dele quase separa dele, que não está aguentando. E no final ele começa a ficar enciumado porque ele não quer dividir o púlpito com o pastor. Olha que interessante, um camarada que começou pregando contra a vaidade, mas ele também se deixa levar quando ele vê que está ficando muito famoso. Porque até na revista Time esse movimento apareceu como matéria de capa. Então o Frisbee, que foi um homem que realmente existiu, ele começou agora a querer botar a banca e ele começou na igreja a entrar em histeria espiritual. Olha, o senhor está me mostrando isso de você. E às vezes estava certo, manipulação. E o pastor, calma, calma, eu queria curar pessoas. Começou a ter um frenesi. E o filme faz uma, assim, é muito sutil isso no filme. Uma abordagem, uma comparação entre os jovens hippies procurando uma viagem através das drogas e os jovens hippies cristãos procurando uma viagem através do êxtase religioso. Então algo para a gente pensar aqui. Porque até interessante, você sabe que o ponto... Você sabe que tem um ponto no cérebro que é ativado dependendo do que você está pensando. Por exemplo, quando são memórias olfativas, ou cheiro, ou gosto, é uma parte do cérebro que é ativada. Quando você está sob influência de algo erótico, é outra parte do cérebro que ativa. Se você está vendo uma cena de violência, é outra parte do cérebro que ativa. E a mesma parte do cérebro que é ativada sob efeito religioso é a parte que é ativada sob efeito de drogas e narcóticos. Então você vê que é muito perigoso o transe místico porque ele pode dar para o grupo o mesmo efeito que uma droga dá. Tanto do vício quanto da perda do controle. E o filme trabalha muito isso aí. Aliás, não precisa ir longe. Se eu pegar biblicamente, o diabo imita as coisas de Deus não porque ele quer ser igual a Deus no sentido do caráter. Ele imita para, como eu disse, enganar. Para criar uma situação de engodo. Eu até já fiz a comparação dessa num vídeo passado. A imitação que o diabo faz de Deus é como uma bolsa falsificada na 25 de março. Ela tem a mesma cor da original, lá da Champs-Élysées. Ela tem o mesmo tamanho e o mesmo nome. Mas se você for examinar, não tem a mesma qualidade. Por isso que uma custa 10 mil reais, às vezes até mais, e a outra custa 300 reais. Então o diabo imita a Deus, mas para enganar. Então não é surpresa que alguém sob forte efeito de drogas tem sensações similares a alguém sob forte efeito de frenesi religioso. E o Espírito Santo tem que, acima de tudo, tomar a pessoa com discernimento. Isso é muito importante de ser dito. Agora, a pergunta que eu sei que muitas pessoas devem fazer com relação a tudo isso é a seguinte. Até onde podemos ir na aculturação do evangelho? Alguns sugerem que devemos ter um divórcio radical entre cultura e evangelho. Porque todas as vezes que o evangelho e cultura se encontram, um acaba contaminando o outro. Geralmente a cultura contaminando o evangelho. Então o negócio é ir na contracultura. Alguns até argumentam assim, assim como os hippies foram na contracultura cristã, não faz sentido agora o cristianismo ceder para eles. Porque se eles são a contracultura, eles estão indo contra nós. Eu não sei se eu iria tanto. Eu acho que nós devemos adaptar o evangelho sim. Mas uma coisa que é um estudo que eu estou fazendo na Bíblia, eu quero sistematizá-lo ainda. Não está pronto, tá? Mas eu estou antecipando aqui para vocês. E quando sistematizar, de repente eu até vou fazer um curso disso para colocar lá na plataforma do Bíblia Comentada. Só para esclarecer quem não sabe, o Bíblia Comentada, que começou com um curso e já está com mais de 40 mil alunos, hoje é uma plataforma, evoluiu para uma plataforma. Ainda alguns estão com o curso da Bíblia Comentada, assinatura como curso. Outros estão agora assinando a plataforma. E na plataforma nós queremos colocar uma verdadeira universidade da Bíblia ali dentro, com todos os conhecimentos. Já estou agora preparando as aulas do Novo Testamento. Vamos começar o Novo Testamento. Nossa, muitas aulas. Quando eu comecei o curso, eu prometi 200 aulas bíblicas. Nós já passamos de 200. Então você vai ter aula de todos os livros ali. E não somente isso, temáticas religiosas também, história da igreja cristã, história do cristianismo, algumas questões de hermenêutica. E um dos pontos que eu quero preparar é um curso que ajude a entender o que na Bíblia seria... Desculpa. O que na Bíblia seria princípio e o que seria aplicação do princípio. Eu vou explicar para vocês isso assim bem rápido e você vai entender como é que isso aqui se adequa à problemática do filme. Até onde podemos aculturar o evangelho, se é que podemos fazer um aculturamento do evangelho. Os princípios de Deus não mudam jamais. O princípio vale para todo tempo, todo lugar, todas as pessoas, todas as épocas. Tá certo? O princípio não muda. Quando você muda um princípio, você está correndo o sério risco de perder a sua identidade confissional, espiritual, sua identidade cristã. O princípio não se mexe em princípio. A aplicação do princípio já muda. A aplicação é atualizável. O princípio não. A aplicação sim. Para quem já estudou ética na universidade, é a diferença entre ética e moral. A ética não muda jamais. O etos é o que é correto. Agora, a moral muda. E quando eu conto isso, eu sempre dou um exemplo que eu sei que ele é bastante didático. Um exemplo de princípio é o respeito. Quem deve ser respeitado? Todo mundo, em todo tempo, em todo lugar. E quem deve respeitar? Todo mundo, em todo tempo, em todo lugar. Eu tenho que falar com você de uma maneira respeitosa. Agora, o modo de aplicar o princípio do respeito a uma situação concreta varia de acordo com a cultura com o tempo. Por exemplo, como é que eu respeito uma sinagoga colocando um chapéu quando eu entrar dentro da sinagoga? Como é que eu respeito uma igreja católica? Como é que eu respeito uma mesquita tirando sapatos ao entrar na mesquita? Veja, o princípio é o mesmo para todas as situações. Mesquita, igreja e sinagoga. Mas a aplicação do princípio mudou. Num ambiente, coloca chapéu. No outro ambiente, tira chapéu. No outro ambiente, tira o sapato. Se a gente conseguir, é isso que eu estou trabalhando, uma chave hermenêutica que me permita separar na Bíblia o que é princípio, o que é a aplicação do princípio, nós teremos um grande ganho. Porque o que eu tenho percebido no mundo cristão é que nós estamos confundindo o princípio com o preceito e estamos incorrendo em dois erros opostos, mas de igual periculosidade. Num extremo, você tem aqueles que, em nome do diálogo, em nome da aceitação, em nome do evangelismo, acabam descaracterizando a fé cristã. É o mundo que está entrando na igreja, sabe? É aquela questão assim, a igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar dentro da igreja. Então o mundanismo entra para a igreja. Já não fazem mais a separação entre o santo e o profano. Tudo é válido. Deus aceita tudo. Não. Deus não aceita tudo. Deus aceita todos. Mas Deus não aceita tudo. Não podemos aceitar tudo. Então o perigo desse extremo, da adequação, do aculturamento, quando não separa o que é princípio e o que é aplicação, é que você acaba negligenciando princípios que não deveriam ser mudados jamais. No outro espectro, no outro extremo, você tem aqueles que, para se agarrar aos princípios, às vezes também pegam uma aplicação e dão a característica de princípio, de coisas que deveriam ser apenas esporádicas ou temporais. E começa a depender daquilo. Eu posso dar vários exemplos aqui. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando uma pessoa adulterava, ela era apedrejada. Ora, o não adulterarás é um princípio divino. Não deve alterar isso nunca. Agora, a aplicabilidade de uma punição para isso aí, essa é de acordo com a época. No tempo do Antigo Testamento, eu apedrejava. No Novo Testamento, Jesus não aceitou apedrejar aquela mulher. Hoje eu não vou apedrejar na igreja as pessoas que adulteram. Se eu não souber a diferença entre princípio e aplicação, eu vou sair agora apedrejando todo mundo que adultera. Eu vou sair obrigando, principalmente as irmãs, porque é muito machista, a cumprirem regras que, na verdade, são usos e costumes que deveriam ser atualizados. Os irmãos perceberam qual é essa famosa fala aí que já deu tanta polêmica, vamos atualizar a Bíblia? O que que deve ser atualizado? Então, nós vamos saber na Bíblia o que que é princípio e o que que é aplicação. E descobri uma chave hermenêutica que me ajude a entender no texto quando Deus estava colocando um princípio e quando aquele princípio estava sendo aplicado. Por isso que na aplicação, como a aplicação se atualiza, se a cultura, você vê Deus às vezes tomando uma atitude e às vezes tomando outra atitude porque o tempo era outro. Ficou claro isso para vocês? Então, nós devemos tomar o cuidado de não aculturar o princípio a ponto de perder a sua eficácia, nem ficar agarrando a usos e costumes como se fossem princípios e não dialogando com o mundo em redor. Encontrar o fiel da balança aí é o essencial para evitar muitos problemas, porque hoje eu vejo os dois extremos que o filme abordou muito bem. Eu vejo o extremo da igreja conservadora morrendo, morrendo, que não tem ninguém que interessa, até quase que o próprio pregador dorme no seu sermão de tão chato que é aquele negócio, um hino arrastado que você vai mais por obrigação. Você vê esse extremo de uma igreja que não aceita dialogar, uma igreja altamente preconceituosa, como muitos daquela igreja lá no início falavam, da igreja do Calvário, Calvary Chapel. Não, não queremos esses hippies aqui dentro, não. Então a gente tem que... Peraí, é assim que é o evangelho? É discriminando? Hoje está muito comum as pessoas tatuarem. Como é que nós estamos prontos para poder receber pessoas tatuadas na igreja sem ficar olhando atravessado para a cara de um tatuado quando ele tira a camisa de um acampamento de jovens? Será que nós estamos preparados para dialogar com o jeito dos jovens se vestirem? Será que nós estamos preparados para poder aculturar a mensagem de uma maneira que eles entendam, lembrando que nós não estamos mais em 1860? No outro extremo, devemos tomar cuidado para saber o seguinte, o que eu não posso mexer se não estou tirando os padrões que mantêm a nossa confissionalidade? Peraí, peraí, isso aqui não está na mesa de discussão. Eu não posso agora me valer de tudo. Então é isso que eu estou querendo sistematizar, uma chave hermenêutica que me ajude a encontrar na Bíblia as características de princípio e de aplicação, de ética e moral. Lembrando que a aplicação, o uso e o costume, a moral, pode e deve ser atualizado. Deve entrar em diálogo. O princípio não deve mudar. Mas o princípio, ele acaba também se materializando é na aplicação que se dá dele. Entenderam? Então esse filme me pôs a pensar bastante sobre isso aí e eu acho que é um assunto que nós devemos trazer para a igreja e conversar com jovens, com adultos, com a liderança da igreja. Senão o evangelho vai se perder. Esse negócio que a igreja tem que ser liberal para atrair os jovens também é um mito, tá? É um mito porque a igreja da Europa é ultra mega power liberal. E são as igrejas mais vazias e chatas que eu conheço. Por outro lado, há igrejas conservadoras que estão crescendo. Então devemos ter aí o bom senso de saber como agir porque já que o título do filme em inglês é Jesus Revolution, a revolução de Jesus não é necessariamente a revolução do vamos quebrar tudo, vamos desafiar as normas. É a revolução do amor, da caridade, de levar a sério o assim diz o Senhor. Espero que vocês tenham gostado dessa live, desse nosso bate-papo aqui. Ele foi um pouco mais curto, mas eu quis explorar um pouquinho esse filme com vocês. E eu estou pensando em fazer em breve também uma live sobre dopamina, que foi um livro que eu li e que mexeu muito comigo. E vou fazer até um pedido. Se você tem sugestão de temas que você gostaria que eu tratasse aqui, coloque aí nas redes sociais ou no Instagram, tá certo? ou no YouTube, que a minha equipe vai pincelar algumas ali e de repente a sua sugestão vai virar um assunto aqui de uma das segundas-feiras. Que tal? Tá bem? E convido você também a ser meu aluno na plataforma A Bíblia Comentada. Tem muita coisa esperando por você ali para fortalecer e enriquecer ainda mais o seu conhecimento da Palavra de Deus. Um grande abraço, meus queridos. Fiquem na paz de Jesus. Dêem o like aqui se gostaram desse vídeo. deixem os seus comentários aqui e sigam-nos aí nas redes sociais. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.